Oi meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui para o canal E o vídeo de hoje, nós estamos indo passar a semana lá em Garamundi E eu vou gravar para vocês Então já se inscreve aqui no canal, se não for inscrito, deixa o like para me incentivar a trazer mais vídeos assim para vocês E ativa o sininho e notificação, fica aqui embaixo para quando eu postar vídeo aqui, o Youtube notificar para vocês Então nós estamos indo passar a semana por lá e vamos aproveitar as férias da minha filha Que só são oito dias para ir trabalhar lá na nossa casa, né? Aí se Deus quiser dessa vez, nós vamos deixar aquela laje pronta Aí eu vou gravar a nossa semana lá para vocês e espero muito que vocês gostem do vídeo Então gente, nós já chegou aqui, graças a Deus, né? Cheguei em paz Também viemos só guardar aqui as coisas, guardar aqui as bolsas para não estar dando com elas Mas já vamos voltar lá para o centro e vamos só medir um negócio aqui Que é para comprar as treliças, né? Aí vamos descer agora novamente E eu vou gravando para vocês o que der por lá Aí minha esposa está medindo ali para a gente ver o tamanho que vai ser comprado certinho Temos um dia de só por aqui, ó Bom, isso aí nós vamos organizar aqui Tudo certinho, deixar no ponto de bater a laje Mas hoje vamos só comprar material mesmo E de amanhã por diante é que nós organiza aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto